Oi minha gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou gravar um vlog do meu dia, já comecei falhando minha gente, porque era pra eu gravar treinando né, que eu tô aqui com roupa de academia, fui pra academia e aí eu falei, vou gravar lá. Esqueci a câmera, eu falei, não tem problema, eu gravo no celular o celular descarrega minha gente, mas tudo bem, não tem problema não vai ter muita coisa ainda pra gente poder gravar hoje. Já vou começar aqui fazendo um cafezinho, deixa eu posicionar a câmera. Tô fazendo aqui um cafezinho pra dar conta né, das coisas que tem que fazer aqui em casa ainda tem no mercado hoje minha gente, não posso esquecer gente, meu cabelo já cresceu, tô querendo cortar ele de novo, vocês acreditam? Porque quando eu cortei ele tava bem mais curtinho sabe, aqui a parte de trás, tava assim ó olha como ele cresceu, já tô querendo cortar é um vício ter cabelo curto, viu, a pessoa fica até só cortar, cortar, cortar pronto gente, café tomado, agora deixa eu arrumar essa pia aqui que tem louça suja e aqui dentro tem a máquina de lavar tem limpa, então vou guardar, vou tirar daqui, vou guardar bora lá né we got time, but no money, but there ain't nobody stopping us we got bills, but no dollars, but now we don't really give up, no we don't really give up, living for the ray of light, life can be beautiful, life can be beautiful Tchau. Pronto, minha gente, agora sim, olha só, tudo limpinho, e aquilo que eu joguei por último aqui, que vocês viram, é cloro, viu, porque eu sempre lavo assim com cloro a pia pra ficar bem limpinha, sem aquelas manchinhas do lado, sabe, aí fica bem brilhando, olha que lindo, hum, o dia tá lindo demais hoje, menino, ó, pra aí que coisa linda, tá fazendo os 18 graus, mas pra gente já é quente, e eu vou aproveitar pra mostrar o meu quintal pra vocês, olha, vocês ignorem a bagunça, porque assim, tem muita coisa que vai pro lixo, por exemplo, isso aí que vai pro lixo, né, que é tudo lixo, a gente tem que organizar isso aqui também, aqui tá minha motinha, alguns brinquedos das crianças jogados por aqui, tem um trampolim, é bem grandão, o quintal, tem um gato ali remendando a jacuzzi, Oi moça, você desenhou alguma coisa? Sim, seus serviços forever. Ah, ficou sem resposta, foi? É que eu tô vendo se minha carteira de trabalho vai ser assinada ali. Ah, vai, com certeza, certeza. Ó, gente, a nossa jacuzzi, que linda. A gente comprou essa jacuzzi aqui, e a gente já tem lá um tempo, quanto tempo a gente tem esse aqui, acho que uns seis meses? Mais de um ano, né, amor? Mais de um ano? Não, tem mais de um ano não. Tem um ano, em fevereiro uns seis, sete meses. É, uns seis, sete meses. Aí, gente, ela é top, porque você pode regular aqui, ó, a temperatura que você quer, ela vai até 42 graus, então pode usar no inverno também, a gente usou no inverno, é tão gostosinho, a água fica bem quentinha. Mas também não pode sair daqui dentro não, porque se sair, morre de frio. Aí o que aconteceu? É, acho que a gente encheu ela demais, e ali onde ele tá tentando remendar, abriu um furinho, tipo, como se fosse rasgando, sabe? Aí ele tá colocando cola ali. Será que vai dar certo? Já deu. Se o serviço for bom, se der certo isso aqui, aí tá contratado. Mas só se funcionar. Se na carteira, pega carteira lá. Ah, então, vamos ver, né? Não tem como ter errado não, velho. Vou ver agora, vamos... Vai ser o teste. Vou dar certo, dá certo. Gosto assim, de otimismo. Olha, gente, aí aqui, ó, tá caindo aos pedaços um pouco, o que eu falei pra vocês, né? Aqui tem a... A nossa cerca aqui tá caindo, as coisinhas, a gente tem que parafusar. Aqui era um pezinho de limão, mas ele não sobreviveu ao inverno, tá vendo? Aí a gente vai tentar recuperar ele ou então plantar outro, né? Olha, os negócios caem nos pedaços ali também. Mas é bem massa, o que tá é bem grande, dá pra fazer muita coisa, né? A gente só tem que fazer, né? Só tem que fazer, né? Só tem que fazer, né? É. Duvida mortal aqui, né? Uma criança aqui comprou pros filhos dele, mas no caso, no fundo, no fundo era pra ele. Eita! Eita! No fundo, no fundo, minha gente, é pra ele. Vai quebrar o trampolizinho. Oh, meu Deus. Cansou, foi? Cancei, tô ficando velho. Vixe, Maria. Um pouquinho desse já cansou, rapaz. Não é comigo, não. Ah, que delícia. Que é strawberry? Em português. Morango, né? Uhum. Coco. Pistache. 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 Pistache? Pistache. É, pedacinho do céu, né? Que fala, né? Que pedacinho do céu? Isso aqui é não pedacinho. Isso aqui fala pedacinho do céu. Mas como é em inglês, em holandês, sei lá. Isso aqui? Esqueci. Chiclete? Não. É... Pedacinho do céu, eu nunca ouvi falar. É. Eu esqueci como é que chama. Enfim, o de baixo. Esse de baixo aqui. Acho que esse é pistache. Enfim, é isso aqui. Esse aqui é chocolate. Chocolate. Coco de novo. E morango de novo. Hum, delícia. Cadê a cobertura? A gente vai colocar a cobertura agora. Minha gente, quando eu falo que ele é uma criança, vocês acreditem. Chegou aqui com... Olha o exagero. Dois potão. Dois potão de cobertura. Essa daí é de quê? Chocolate. Chocolate. E essa daqui é de quê? Jambel. Morango, vê. Olha. Como que é fitness? Como que a pessoa fica fitness desse jeito, me diz? Não tem como, cara. Gente, vim no mercado agora. Viemos no mercado, na verdade. Não vou fazer feira do mês, porque tem muita coisa que tem lá em casa ainda. Mas, vou fazer uma feira grandinha, porque tá faltando coisa lá em casa. Então, bora simbora. Já tô aqui dentro do mercado. Eu faço feira, a maioria das coisas eu compro no Lidl, porque é um supermercado mais barato. E fruta e verdura pra mim é o lugar que, tipo, sério, compensa demais. As frutas e verduras são bem verdinhas. Tudo fresquinho e o preço é ótimo. Então, vamos lá que eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas depois que teve aquele negócio da guerra da Ucrânia, aqui na Holanda tá faltando óleo. E quando tem, é super caro assim, aumentou demais. Era tipo, sei lá, um e pouco. Agora já tá 3 euros. Porque a Ucrânia é um dos maiores produtores de óleo, se eu não me engano. Me falaram, né? Não tenho certeza sobre isso. Ó, vou pegar leite. Tá custando 1,5. Tudo aumentou aqui, minha gente, na Holanda. Sério, acho que em todo lugar, né? É, pega lá uma caixa aqui, amor. A de trás ali, ó. Gente, aqui na Holanda, a gente toma água da torneira. É... O povo, todo mundo toma da torneira, só que a gente compra. Essa daqui tá custando 42 centavos por garrafa. E aí depois você devolve a garrafa numa maquinazinha e recebe 25 centavos de volta por garrafa. Vou levar milho. Esse negocinho aqui com 3 latinhas de milho. Tá por 1,39. Esse chá aqui é uma delícia, minha gente. Chá gelado com mel. Vou levar, tá custando 1,89. Não tá tão barato, mas... É quantos litros? 2 litros, então compensa. Espaguete tá por 0,89 centavos. Aí vou levar 3, porque a gente come muito macarrão. E esses molhos de tomate que já vem pronto. Tem bolonhesa, ó. Ele custa, deixa eu ver... Ele custa 1,29, gente, ó. Tem bolonhesa, tem o normal. Esse aqui, ó, de ala poletana, napoletana. Esse aqui que tem alho e tal. Não, esse aqui é picante, tem pimenta. Esse não. Vou levar a bolonhesa e vou levar o outro. Batata. Quanto é esse aqui? 3 quilos por 3,99. Alho, 1,29. Três cabeças. Olha, gente, aqui tá 3 baldinhos por 5 euros. Então você pode escolher. Eu vou pegar um de pepino, mini pepino, na verdade. Vou pegar tomate, dessas assim, ó. E vou pegar... Um de... Esse daqui, que é pimentão. Ó. Esses pimentão em forma de pimenta. Mas não é picante. É gostoso. Coentro, que não pode faltar nas minhas comidas, né, minha gente? 0,99 centavos. E menta, hortelã. Tá por 0,99 centavos também. A abobrinha. Tá por 0,99 centavos. Ah, por peça, né? Vixe, parece que não tá tão bonita não, né, amor? Vê essa daqui. Vixe. Tá só piorando. Essa daqui tá boa. Essa tá boa. Tá ruim hoje a mercada, hein? Não tá tão bom não, essa mercada. Essa tá boa? Não. Esse aqui tá mofado, não? Não. Não, né? Pode ser essa. Cebolinha. Tá por 0,59 centavos. A alface, eu gosto dessa daqui, ó. Que vem em dois. Tá vendo? Duas cores. Tá por 0,99 centavos. Banana a gente come muito, então a gente vai pegar bastante, as mais verdinhas e tá por 1,29 o quilo. Essa daqui, ó. Tá boa? Tá. Pronto. Pegamos três caixas. Maçã, gente. Eu amo essa maçã. Que se chama Fuji. Ó. Fuji. É 2,39. Ela é tão docinha. É maravilhosa. E não é aquelas maçãs que espumenta, sabe? Ela é bem sequinha e docinha. Laranja. Olha. Por 2,89. Gente, limão aqui na Holanda é muito caro, véi. Esse daqui é caro. Esse daqui é mais barato, ó. Tá vendo? Olha o valor. 1,29 e 129. Puxa, até esse tá caro. Só vem três. Mas, gente, esse verdinho aqui, porque vem de fora, né? Não tem aqui na Holanda. Tem, enfim, é importado. É importado que fala quando vem de fora. Importado, gente. Então, ó. Três limãozinhos por 1,50. Esse aqui é brasileiro. Esse é brasileiro? Onde que tu viu? Brasileiro. Nossa, é mesmo, gente. Olha. Ele fala português. Pera aí. Olha, gente. Esse veio do Brasil, ó. Tá vendo aqui, ó. Brasília. Por isso que é caro, tá vendo? Se você falar com ele, ele entende. A gente vai levar só um pacotinho. Vou levar também mexerica, tangerina. Como é que vocês falam aí? Laranja cravo. Ó. Tá 2,29. Cuba, vamos levar essa daqui. Que ela tá custando 1,99. E ela é sem semente. É muito gostosa. Outra coisa que é caro aqui, que não tem, na verdade, quando tem é caro. Mas, gente, esse aqui é maracujá. Vocês acreditam? Olha o tamanho do maracujá, gente. E olha o valor. 1,49 também. Tipo, esse daqui não dá nem pra fazer um suco. Eu juro. É bem pequenininho. Gente, aqui é a parte das besteiras. Esse chocolate, esse cookie aqui, né? Um biscoito. É muito bom. E olha o valor dele. 85 centavos. Só que eu, né? Tô tentando não comer tanta porcaria assim. Porque, ai, aqui é a parte da perdição. Juro pra vocês. Biscoito. Um monte de bolinho, sabe? Olha. Aqui já vem uns bolinhos meio que pronto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Bolinho de trigo. Tem esses daqui também. Mas eu tô tentando não comer essas coisinhas. Bolinho de baciar. Eu amo, gente. Mas eu tô tentando não comer, então eu não vou levar. Vou sair daqui dessa sessão. Rápido. Gente, já estamos no carro. Deixa eu dizer pra vocês. Cortou assim do nada. Porque o homem chegou lá, o gerente chegou lá, dizendo que não podia gravar mais. Aí eu falei, é... Eu falei, ué, como não? Eu já gravei vários vídeos aqui nesse supermercado. Eu já gravei realmente, minha gente. Quantas vezes eu já fiz compra do mês e gravei pra vocês nesse supermercado, o Lidl. Aí o homem falou, não, mas agora não pode mais. Aí eu falei, então tá. Então a gente pegou só o que tava no nosso carrinho mesmo. E já pagamos e já estamos indo em outro mercado agora. Espero que lá possa gravar, né? Se não, vai ficar difícil a vida da blogueira, minha gente. Como é que eu vou gravar agora a compra do mês pra vocês? Mas tudo bem. Aí aqui, ó. Nossa compra deu, lá no Lidl, deu 84 euros. E agora a gente tá indo no outro. O Rodrigo tá aqui estressado. Pronto, estamos entrando agora no Albert Heim, que é outro supermercado. Esse supermercado aqui é um pouquinho mais caro, mas... É o que temos pra poder filmar pra vocês. Ó, gente, esse aqui, esse supermercado é bem mais bonito, as coisas, né? Tipo, bem organizado. Ó. O que é? O que é? O que é? Ó, obrigado. Obrigada. Gente, acabei de receber um elogio. Olha, gente, como é mais bonitinho, tá vendo? Mas é mais caro aqui um pouquinho. Gente, acabei de receber um elogio. Vocês viram? A menina elogiou o meu top. Quase que eu disse pra ela, é do Brasil, querida. Vou levar... Amor, acabei de receber um elogio de uma holandesa ali, tu acredita? Do top. Ela falou, nossa, seu top é muito... Ela veio até a minha e falou, seu top é muito lindo. Eu falei, quase que eu falei pra ela, é do Brasil. Mas eu só agradeci. Ó, gente, vou levar morango. Morango a gente come muito também. E tá R$2,99. Não tá tão caro, não. Estamos levando agora água tônica pra fazer um gin bem gostosinho. Vamos levar essa clássica. Já coloquei aqui um... Essa daqui, ó, vamos testar, né? Vamos provar. Que é... Rosa limonada. Qual, amor? De laranja. Essa é de laranja? Onde que você é de laranja? Cris Fresh Orange. Ah, é? Gente, olha que top. Grátis pra gente levar pra casa. Tá bom, gata. Eu não posso ver nada grátis, gente, porque eu já quero levar. Mas olha, é porque são flores que já tá quase morrendo, tá vendo aí? Não é mais vendida, aí você pode levar pra casa. Pronto, gente. Ó, não teve problema pra filmar nesse. O problema nesse mercado é que ele é muito caro. É... A gente comprou bem pouquinho... A gente comprou, na verdade, só morango e gelo e... É... Água tônica pra fazer o gin. E deu R$25,00, gente. É carinho, ele é carinho. Já o outro, a gente pegou duas sacolas grandonas de comida. E deu R$84,00, né? Então, tipo assim... O problema daqui é esse, que ele é carinho. Mas, por outro lado, a gente pegou flores. Gente, já chegamos em casa. Minha câmera descarregou, mas foi bem no final já. A gente tava vindo embora. É... Já guardei as compras, tudo. Agora eu vou fazer uma mesa... Uma mesa não, uma tábua de frios. Bem bonitinha que eu fiz no dia das mães, quando a manhã veio aqui pra casa. Aí eu vou fazer agora, porque a gente vai lá pra jacuzzi, sabe? Nossa, amor de minha boca. A gente vai pra jacuzzi, aproveitar a jacuzzi e tomar os drinks. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Porque eu falei lá no Instagram, as meninas ficaram curiosas. Como é que fazia? Uma florzinha de coisa. Vou mostrar. Mas antes disso, minha gente, deixa eu já falando em florzinha. Olha as florzinhas que eu peguei lá grátis do supermercado, como que ficou. Olha, gente, coloquei nesse vazinho. Olha que coisinha mais linda. Adorei. Ficou lindo, né? Amei. Gente, pra essa tábua de frios, você vai colocar o que você gostar, tá? Não se prendam aqui ao que eu vou colocar, não. Coloca o que você gostar. Por exemplo, eu vi uma que bota a azeitona, mas eu não vou colocar porque eu não gosto de azeitona. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou colocar. Vou colocar salame. Vou colocar geleia. Pesto. Essa bolachinha aqui, ó. Torradinha. Vou colocar castanha. Esse negócio aqui vem um monte de... Tá vendo, ó? Vem um monte de salgadinho. De coisinha, de torradinha. Esse biscoitinho aqui de queijo. Vou colocar... Pringles. Como é que fala isso, gente? Salgadinho, né? Sei lá. Aqui temos um... Tipo cream cheese. Tá vendo? Com temperinho. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar isso aqui. Queijo em cubos. Aqui a gente tem wrap. Que é aquele negocinho já cortado. Frutas. Eu vou usar morango e uva. E vou usar tomate. Essa tomate aqui. É tomate cereja? Não. Acho que não é tomate cereja não. Esqueci o nome dessa tomate. Pepino e mussarela. De búfala, né? Então, vamos lá. Gente, ó. Eu vou usar uma bandeja assim, tá vendo? Tipo essas bandejas de café da manhã. Mas você pode usar também uma tábua. Uma tábua de carne e tal. Mas é que eu tenho aqui. É muito pequena. Então, não vai caber o que eu vou colocar. Então, eu peguei essa... Essa bandeja aqui. Vou cobrir com papel toalha. Ó. Eu cubro com papel toalha, gente. Porque, sei lá. Eu tenho um tique. Eu acho que eu não consigo colocar a comida diretamente na tábua assim. Não sei. Enfim. Cobri aí com papel toalha. Aí agora a gente vai fazer a... A gente vai montar. Eu vou colocar aqui um cacho de uva. Ó. Coloco um cacho de uva aqui. Depois do cacho de uva, já vou fazer o que eu falei pra vocês do cream cheese. Nossa, a iluminação tá féssima, né? Pera aí. Eu vou pegar o cream cheese. Você pode usar... É, cream cheese. Essas coisinhas assim, temperadinhas, sabe? Ó. Vou pegar um pedacinho de... De... Plástico, né? Que papel isso filme. E aí eu vou pegar com a mão aqui. Eu vou fazer uma bolinha. Ó. Vou fazer uma bolinha. Pode pegar diretamente com a mão? Pode. Mas eu tô fazendo isso porque... Eu tenho unha muito grande, né? Senão vai ficar... Tudo na minha unha. Não é higiênico. Aí essa forma aqui foi a que eu vi de... De coisar. Aí eu vou colocar aqui, ó. No meio. Assim, tá vendo? Aí agora você vai pegar os chips, Pringles, Pringles. E vai enfiando assim, ó, gente. Fazendo tipo umas pétalas de flores, sabe? Ó. Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Tá boa essa iluminação. Eu não sei se tá boa, gente. Mas agora tá. Deixa eu ver. E aí você vai fazendo camada por camada, ó. É muito fácil, gente. É muito fácil de verdade. Tem que ser com cuidado pra não quebrar. Tá vendo? Pronto. Vou colocar só isso. Essa foi a primeira flor. Agora a gente vai fazer a segunda flor. Deixa eu mostrar pra vocês a segunda flor. Deixa eu ir fechando as coisas aqui, porque eu tenho a mania de deixar as coisas abertas. Ó, gente. A segunda flor aqui. Pra pegar uma taça. Pega o salame. E aí você vai fazendo... Você vai colocando na bordinha assim, ó. Em toda borda. Até... Até aqui dentro ficar cheio. Porque por enquanto, ó. Vocês estão vendo que tá... Oco. Quando isso aqui ficar cheinho, aí vocês podem parar. Ó. Vou fazendo aqui. E acelera o vídeo aí, louco. Se você quiser colocar mais, você coloca. Mas como só eu e o Rodrigo, isso aqui é o suficiente, ó. Já enchi, tá vendo, ó. Aí agora você vem aqui, vira a taça, no local que você quer. No caso, eu quero aqui, assim. Deixa eu ver. Aqui. E olha só, gente, como que fica lindo. É muito fácil. É muito, muito fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Como que fica lindo. Não fica lindo, gente? Aí agora preenche com o resto das coisas. Por exemplo, o queijo. Vou abrindo aqui e colocar. Vou colocar nessa parte aqui. Esse vrepezinho aqui, ó. Eu posso colocar... Não, vai ficar bonito, não. Pensei em colocar com o negócio, mas não vai ficar legal. Então eu vou colocar esse vrepezinho aqui. Aí vou colocar os morangos aqui, ó. Desse lado. Os morangos já estão lavados. Os tomates vou colocar aqui. Desse lado aqui, ó. A geleinha eu coloco aqui no meio. E aí coloco... Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. As torradinhas aqui, ó. A mussarela eu vou colocar aqui no cantinho, do lado do tomate. Aqui nesse cantinho eu vou colocar tomate. Ou pepino. Meu Deus, entrou ali dentro, gente. Aí vocês colocam o que vocês gostam, gente. Coloca azeitona. Entendeu? Não se prende a essa minha coisa, não. Eu tô colocando o que eu realmente gosto de comer quando eu tô bebendo, sabe? E olha só, gente, como que ficou. Tá vendo? De cima como ficou lindo. Essas flores aqui. Que eu acho lindo, minha gente. E aqui está a minha tábua de frios. É... Com coisas que eu gosto, realmente. Tipo, eu não gosto daquelas coisas, tipo, queijo brilho. Essas coisas que geralmente vai nas tábuas de frio, sabe? Eu não gosto. Então eu adaptei, coloquei aqui o que eu realmente gosto. Agora vamos fazer o drink. Eu começo colocando o gelo. Muito gelo, tá, gente? Porque... Só fica bom se tiver muito gelo mesmo. E agora a gente vai pegar morango. Vou cortar assim o morango, ó. Sem aquela coisinha verde do morango, tá, gente? Vou pegar meta. Aí eu vou pegar o gin. O gin que eu tô usando é esse aqui, ó, gente. Você usa qualquer um. Um gin da sua preferência. Eu comprei esse daqui porque ele tem sabor, né? Pra provar. Mas tem esse aqui também, que é o tradicional. Ó. Mas eu vou provar com esse aqui. Então eu vou colocar um pouquinho de gin. E eu vou no olhômetro mesmo. Vou colocar... Eita, meu Deus. Pera aí, galera. Deu errado. Tava demorando, né, gente? Também, né? Eu acho que eu vou colocar aqui nessa dosezinha mesmo. Coloquei a dose do gin. E agora você coloca água tônica ou energética. Eu vou usar água tônica. Eu tô usando essa daqui, ó. Que ela é... Pink Tonic. Não sei se é bom, não, gente. Comprei pela primeira vez. Vamos ver agora. Coloca aqui. Deixa eu completar com um pouquinho da outra. Da normal. Vou completar com um pouquinho da normal, gente. Só um pouquinho. Agora dá uma mexidinha assim, ó. Pra misturar. Tcharam! Está pronto o drink, gente. É muito simples. E muito fácil. E muito gostoso também. Olha, de cima mostrando pra vocês como que fica. De lado. Fica bem bonito. E delicioso. Pronto. Agora a gente vai embora pro jacuzzi. Tomar nosso drink. E comer. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal. E me segue no Instagram, tá bom? Inclusive, se vocês fizerem a mesa... A mesa. Toda vez eu insisto em falar mesa. A tábua de frios. Me marca lá no Instagram. Que eu amo ver e repostar, tá? E o drink também, claro. Cheira no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.